Oi, Gaston. É, sou eu outra vez. Eu não sei o que acontece, mas cai toda hora na caixa postal. Por favor, me liga. É que eu preciso... nem que seja só ouvir a sua voz. Eu tô com muita saudade. Eu tô com muita saudade. Eu tô com muita saudade. Eu tô com muita saudade.